83.452 dividido por 12. Nessa divisão, 83.452 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor, e isso significa que realizaria a divisão em 12 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Já que 8 é menor que 12, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se o número 83. Como ele é maior que 12, começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 83 sem passar? Veja que 7 vezes 12 passa, então o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 é 72, eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 83 menos 72 é igual a 11. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se o número 114 e eu passo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 114 sem passar? Veja que 9 é o número procurado, já que 9 vezes 12 é 108. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 12 é 108, eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 114 menos 108 é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Veja que formou-se o número 65 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 65 sem passar? Veja que 6 vezes 12 passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 12 é igual a 60. Aqui está. Faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 65 menos 60 é igual a 5. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se o número 52 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 52 sem passar? Veja que 5 vezes 12 passa, então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 12 é 48. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Observe que 52 menos 48 é igual a 4. Após a subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar o que isso significa. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 6.954 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 83.452 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 6.954 livros e há uma sobra de 4 livros. 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 12 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 83.452 não é divisível por 12, ou de forma equivalente, dizemos que 83.452 não é múltiplo de 12. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Você vai colocar a vírgula bem aqui. Como não temos algarismos visíveis para baixar, você vai baixar o zero. Formou-se o número 40. Sempre que a gente baixa um algarismo, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 4 vezes 12 passa. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 12 é igual a 36. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 40 menos 36 é igual a 4. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero e fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 40 sem passar? Você já sabe que é o 3. Então, escrevo 3 no quociente. 3 vezes 12 é igual a 36. Escrevo aqui. Faço em seguida uma subtração. 40 menos 36 é igual a 4. Você já deve ter percebido que esse padrão vai continuar para sempre. A gente vai baixar o zero, fazer a perguntinha. A resposta vai ser o algarismo 3, bem aqui. Então, temos aqui uma dízima periódica. Isso mesmo. O quociente exato da divisão de 83.452 por 12 é 6.954,33333. Esse 3 vai se repetir para sempre. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Se inscreva no canal.